E aí pessoal bem-vindo de novo aí ao Fly High FPV só para falar para vocês aí nessa semana o que que nós vamos falar nós vamos falar de câmera beleza que fala da câmera do transmissor que tá ali e transmite a imagem e também nós vamos falar do também do receptor de imagem essa semana falou um abraço para vocês e a gente se vê próximo falou tchau